O amor é paciente É benigno O amor não arde em ciúmes Não se ofana e nem se ensobervese O amor não se conduz De maneira inconveniente Não procura os seus interesses Não se exaspera e não suspeita mais Tudo sofre, tudo crê Tudo espera, tudo suporta O amor jamais acaba O amor jamais acaba O amor jamais acaba Tudo sofre, tudo sofre, tudo sofre O amor não se conduz O amor não se conduz De maneira inconveniente Não se alegra com a injustiça Mas se alegra com a verdade Tudo sofre, tudo sofre, tudo crê Tudo espera, tudo suporta O amor jamais acaba 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 O amor jamais Tudo sofre, tudo sofre, tudo sofre O amor jamais acaba Amém. 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 Amém.